O nosso Código Civil diz que basicamente nós temos as pessoas, que somos nós, e as coisas, que são os objetos. E os animais estavam até esse momento, ou estão até esse momento, classificados como coisas. E é evidente que o animal não é coisa, um cavalo, um gato, um cachorro, ou qualquer outro tipo de pássaro, ele tem uma sensibilidade. Nós apresentamos esse projeto para retirar os animais da categoria de coisas. Quando a gente começa a reconhecer os animais como seres sencientes e como sujeitos, isso muda muito praticamente, principalmente para a gente que está na linha de frente, por exemplo, do combate aos maus-tratos, de que seja considerada aquele ser como alguém que sente, que tem preferências, que tem amizades, até como todo mundo que convive com animais sabe. O objetivo é trabalhar a favor de se evitar maus-tratos aos animais. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL